E aí Tá aqui neitor velho hoje é a má porra o cara e morre o rei tava no canto a mas vem no scope o cara ai parou mas mesmo não vem no canto mirei duas vezes mas não vai não abriu 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 a gente fazer o download vai para que sai desentrar porra que isso acabou a bala deixei partido o enfoque errado convidar cadê vamo deixar a parte dentro do smoke tem aqui viu tem aqui viu canino porra o 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 prendeu 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 ah agora eu vacilei tá aqui E? Toma, atraso Eita Tem 40 na GESK e 48 na... Ah, a mira está em dia Ah, eu tenho Ah, safado Acho que é B Suspeito Vê E o Xan já segurou Ele jogou a granada no próprio pé Ele jogou a granada no pé Não, você não vai jogar de novo na bomba Não morreu, velho Eu achei top a piada Não me chama Ativa ou não me chama Ativa Eu já tive Ativa esse não me chama Rapaz, travei a bomba aqui enganchada Ah, eu estou aqui Fiz maior preparo aqui, pô Mas tudo inútil, filho Você consegue expulsar todo mundo aí do bomba E aí, meu irmão, onde você está mirando aí, ó Põe só o robôzinho para ficar atirando No meio aqui, velho No meio aqui, velho Cionário brasileiro É, velho É Nossa Não fala com a gente É porque eu não vi mais aí, gente Smoke para frente Vai, você tem que ir Eu estava foda desarmar ali Nossa, Xirra, que isso Caralho Beleza Na E aí, vocês vão jogar Como vai ser Cagada, Xirra Puta, é que pariu lá no B Ah, o Xirra já foi para cá O Canino está ali, ó Ah, desgrama Vai lá, panda Põe, smoca lá para ele poder desarmar, panda Smoca Caralho 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 do Killjoy, é isso easy é o meta eu achei fácil garoto, sabe, eu não tenho culpa obrigado, depois eu posso dar uma entrevista pra vocês com o jet matando menos que a metade do mapa não importa o importante é que eu sou foda, muito obrigado, muito obrigado galerinha, sou lindo não, mano não no ar aqui, viu o ataquei pra rolo ou, vou ficar com a boba não sempre falei bem de você, banda eu não entendi ele se cegou foi? foi vamos embora, vamos embora, vamos embora nossa senhora 115 nele vai, vai meu Deus perdi joga fogo no chão joga no chão, segura ele tá no seu lado esquerdo ah, atéi dois tiros lindo, velho aí vai, vai, Matheus só matar não, mano não, Matheus quem foi que brincou aí? ele matou quatro porque eu revivi o reina ali vai, vai, vai isso a ideia foi boa ai, cara que olho chato, velho nossa você olhou duas vezes porra claro eu olhei uma pra ver se ele ia aparecer ele não botou a cara ele quis quebrar o outro não sabe aaaaah oi mas eu fico cego iiii oi 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 Banga, 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 banga Esse foi o bang, esse foi o bang Ele deve estar ali em cima Olha lá, está ali em cima, já fez barulho que está ali em cima É quatro Está na direita, direita Quase O tosnober Porque eu achei que ele estava ali Agora você viu aonde está Ele cego É isso aí Não, está aí com você Matheus Falei um tempo, você vem aqui Vai Matheus, desarma Eu estou matando para a coleção da sua vida Aí Está lá Não, não, não Acordou Nossa Agora você tem que eu já estou acima de ele Pô, mas ele não morre nem a pau Está aqui Ah, mano Boa Agora avança Olha que maluco, velho Está aqui na B Falei que aí podia vir Não, pior que eu estava Queria se abontar Que merda Ah, está aqui na Na Está aí, está aí Calma, calma Eu parei Mas não sei se foi certo Não, viu que eu parei De ir morrendo Ah, xinra, safado O bot se escondeu Esse botzinho Matou Esse bot está no Very Hard O bot só está atirando Só tem W W e Q Que é para pular Bem 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 Fui bem Fui bem Saudade do tempo Que ele pegava o Fênix Easy É porque Ele de Fênix Era maluco Só que ele não podia Fazer tanta maluquice Que nem faz com a JT O que foi com o problema Olha, você viu Que eu tive umas jogadas legais Vocês viram Tchau 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 Tchau